O que fazer para minimizar os impactos de um enchente? Este é o tema do programa Utilidade Pública de hoje. Eu converso com o Tenente-Coronel Wagner Borges, do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. Ele vai esclarecer as principais dúvidas da população. Tenente-Coronel, muito obrigada por participar do nosso programa. Nós estamos à disposição. Então, vamos às perguntas? Vamos sim. Se começar a chover e começar a água a subir, eu devo sair do carro ou permanecer no carro? No primeiro momento, você deve evitar andar com o carro em períodos de chuvas intensas. Agora, se percebeu um local onde a água começa a subir bastante, procurar um local alto para permanecer com o seu carro. Se você perceber que não tem local alto, mas há possibilidade de você sair do carro para um local mais seguro, é importante fazer isso. Porque, muitas vezes, na chuva, o carro acaba sendo conduzido pela água e aí os acidentes, muitas vezes, podem ser fatais. Você tem, muitas vezes, dificuldade de abrir portas, de abrir janelas. Então, tendo a oportunidade, saia do carro. Agora, se você está no local, tem um telefone celular, aciona o Corpo de Bombeiros Militar também, imediatamente, informando a situação e o local preciso aonde você se encontra. Como eu devo proteger os meus animais em casos de enchente? Em casos de enchente, os animais devem ser conduzidos para locais seguros, de preferência locais mais altos, levando alimentação para esses animais e dispondo de água para eles passarem esse período de chuvas mais intensas. Lembrando que, embaixo de árvores, é um risco, porque a incidência de raios nesses locais é muito alta. Como prevenir de choque elétrico em casos de inundação? Inundação é sempre um perigo muito grande. Você deve desligar, estando em casa, a chave geral do disjuntor. Assim, você elimina por completo a energia em toda a sua casa. Caso isso não ocorra, você corre, sim, o risco de ser eletrocutada. Então, é importante atentar para essa situação. Agora, uma dica muito especial. Você está com um carro na rua e um raio atinge o seu carro. Você, dentro do carro, está segura, porque o pneu do carro passa a ser um isolante, dá energia até você. Agora, não saia do carro nessa situação. Quando você pisa na água ou pisa no chão, aí você passa sendo um condutor a essa eletricidade e pode vir a morrer em virtude disso. Caso um raio atinja o seu carro, permaneça dentro do carro e acione o serviço especializado como o Corpo de Bombeiros Militar. Qual a quantidade de água capaz de arrastar uma pessoa ou um carro? Isso aí é muito relativo, porque o nível de água sozinho não interfere em um carro ser arrastado. O que muitas vezes leva ao arrasto do carro e de pessoas é a força da água. Então, se você está em um local plano, onde somente encheu, não há perigo algum. Agora, se você está em declive, aí já tem um certo perigo. A água, na altura do joelho, já é o suficiente para arrastar uma pessoa, arrastar um veículo. Agora, um dos casos de maior perigo é quando você encontra um bueiro destampado pela força da água. Aí você pode cair dentro desse bueiro e muitas vezes essa ação pode ser fatal. Para quem eu posso ligar para pedir socorro? Em casos de socorro, o telefone é 193. É importante, quando vai fazer essa ligação, manter a tranquilidade e informar detalhes com precisão. Muitas vezes, quando estamos ligando para o 193, achamos que o socorro está perdendo muito tempo em pegar informações com você. Mas não é assim que acontece, não. Enquanto você está ligando e passando informações mais precisas e corretas, um outro operador já está acionando o socorro e o socorro já está em deslocamento até você. As informações que o atendente está colhendo de você são repassadas via rádio para diminuir o tempo resposta dessa equipe até te atender, dando mais precisão do local onde você se encontra. Começou a chover em troca na minha casa. O que eu devo fazer? Muito boa a sua pergunta. A primeira coisa a fazer é desligar o disjuntor, a chave geral, para cortar a energia da sua casa e assim impedir que você seja eletrocutada. Num segundo momento, é verificar se a sua casa apresenta rachaduras nas paredes ou no chão. Caso isso ocorra, você deve sair imediatamente da sua casa, procurar um local seguro para permanecer. Aciona a defesa civil do seu município, porque é necessário que haja uma vistoria na sua casa para testar se tem condições seguras de você voltar após a água baixar. Agora, se não apresenta rachaduras, nenhum sinal que possa comprometer a estrutura da sua casa, você pode levantar os seus móveis e se manter em locais mais altos. Agora, se perceber que a água continua a subir, procura um local seguro. Pode ser que a água suba até determinada altura e que impeça você de respirar. Lembrando sempre que a prevenção à vida é a primeira coisa que devemos fazer. Quais os cuidados que eu preciso ter após a enchente? Depois de uma enchente, é muito importante que haja uma limpeza da casa com cuidado, buscando sempre a proteção das mãos, principalmente, e dos pés. A leptospirose é uma doença provocada pela urina de rato e que pode levar à morte. Então, muito cuidado na hora da limpeza. No segundo momento, é ficar atento aos sinais característicos que algo comprometeu a estrutura da sua casa. É abrir e fechar portas e janelas, começou a emperrar trincas nas paredes, no chão da casa ou mesmo no seu quintal. Árvores que estejam caindo após o período de chuva ou mesmo trinca no muro da sua casa ou parte do muro caiu. Não permaneça em casa, mesmo após a chuva. Acione a defesa civil e espere uma vistoria no local. Ok, Tenente Coronel. As perguntas da população já acabaram, mas eu também tenho uma dúvida. O que a gente pode fazer para contribuir, para colaborar com a prevenção das enchentes? É muito importante essa sua pergunta. A população precisa fazer o seu papel de jogar lixo no local correto, contribuindo assim para que não haja entupimento nas galerias e que assim dificulte o escoamento de água. É muito importante a parceria município e comunidade para que não haja o agravamento das situações. Um outro fato importante é entendermos que não podemos construir as margens de rios ou mesmo em leitos de rios. Isso facilita a ação de destruição e, consequentemente, a probabilidade de perda de vida. Então, precisa de uma ação fiscalizadora do poder público e de uma conscientização da população sobre essas questões ambientais. Quando começarmos a trabalhar juntos, teremos uma sociedade mais organizada e uma possibilidade muito menor de acidentes com vítimas fatais. Ok, Tenente Coronel Wagner, muito obrigada por todos os esclarecimentos. Nós agradecemos e colocamos o Corpo de Bombeiros à disposição da sociedade para ajudar no que for necessário. Muito obrigada. Você em casa, se tiver alguma dúvida ou sugestão, basta enviar para o e-mail que aparece aqui na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro.